Salve, salve galera do Bom Mari Horta em Vasos! Tudo certinho com vocês? Aqui quem fala é o Júnior Romero E hoje a gente vai fazer um vídeo aí Que o pessoal pediu bastante Que é o que plantar em maio Na realidade a gente fez um vídeo igual a esse em março Sobre o que plantar em março, né? Dando dicas gerais assim Tipo, então, pra todo mundo que planta Poder escolher o que plantar exatamente em cada mês específico E eu achei que não ia precisar fazer outros vídeos iguais a esse Só que o pessoal resolveu pedir Júnior, faz aí o que plantar em abril, o que plantar em abril E, porque, eu falei assim Mas gente, vocês já sabem, já tá tudo mais ou menos certo Não, a gente quer ver o que você tá plantando em abril, em maio Plantar junto com você o que você estiver plantando E eu falei assim, ah, então tá bom, vamos fazer, né? Só que abril já tava em cima Então a gente vai fazer em maio Esse vídeo o que plantar em maio, tá? A gente já tá acabando abril agora Começando maio e já vamos fazer o vídeo de maio, tá? Em maio, gente, o tempo já virou A gente já tá aqui Eu tô aqui no final de abril filmando esse vídeo pra vocês E o tempo O sol já não esquenta da mesma forma A gente já tá no outono, no meio do outono aí Querendo começar a chegar Indo pro friozão mesmo Aqui na região sudeste Já tá querendo começar a virar o tempo A gente tá no solzinho Mas o solzinho já tá começando a enganar Sabe como é? A praia já não esquenta mais O negócio tá ficando nervoso aqui Então, agora A gente tá naquele chamado clima ameno Aquela temperatura amena Ideal pra cultivar um tipo específico de planta As brássicas, gente As brássicas adoram esse clima A gente tem aí brócolis A gente tem aí couve-flor A gente tem aí repolho A gente tem couve de bruxelas Couve comum Que é uma delícia A couve-manteiga Então a gente tem muita variedade aí mesmo Pro friozinho E a gente vai mostrar pra vocês agora Vamos dar uma olhada? Quem puder já dá aquele like Se inscreve no canal E compartilha esse vídeo com seus amigos Vamos lá? Bom, gente Então aqui, ó Separei pra vocês aqui O que a gente pode plantar Inclusive eu tô plantando, né? Por isso que eu tô fazendo o vídeo Eu tô plantando couve-flor Couve-flor Que é uma brássica também Eu não fiz ainda tutorial de couve-flor no canal E eu acho que seria interessante Essa couve-flor que eu escolhi aqui É uma couve-flor baby É uma couve-flor um pouco menor, tá? E ela é mais precoce Couve-flor pinescicaba Da vida surda Às vezes vocês nem conhecem essa marca de semente, né? Mas tem também aí sementes do mercado Bom, aqui a gente tá cultivando a couve-flor A gente vai semear agora nesses potinhos, tá? Pra... Já separou ali as sementes Mas vocês poderiam tá cultivando Brócolis Brócolis é muito bom nessa época Couve de bruxelas, tá gente? Dá pra cultivar também Couve normal, couve-manteiga Como eu já falei Você pode cultivar ervilha, gente Quem quiser plantar ervilha Agora é a hora Pode continuar nos tubérculos Pode plantar rabanete Pode plantar batata inglesa Batata inglesa é perfeito esse momento aqui, tá? Se você tiver que plantar batata inglesa Em algum momento Tem tutorial bom no canal E tem a colheita das batatas também A gente pode deixar até um link por aqui Pra vocês acompanharem, tá? Nas hortaliças, gente Pode plantar praticamente todas as hortaliças no inverno Elas adoram Inclusive existem hortaliças melhores pro inverno mesmo Tem essa alface manteiga aqui, ó Essa alface maravilha, quer dizer É muito boa É como se fosse chamada alface manteiga, né? Ela é muito linda e muito saborosa mesmo, viu? Pode plantar alface, rúcula Pode plantar todas as hortaliças Que elas adoram esse climinha ameno de maio Fora isso A gente tem que falar também Dos nossos amigos morangos Você pode continuar cuidando das suas mudas de morango, gente Não deixa elas caírem agora Agora é o momento crítico delas Se você já propagou aí A gente já falou o mês passado Pra vocês propagarem essas mudas de morango Agora é o momento de começar a cortar os estolões fora Viu que começou a nascer estolão? Já tira fora Deixa só as mudas principais Aduba muito bem essas mudinhas de morango, gente Que esse é o momento Que se você não deixar as suas mudas fortes agora Daqui dois meses você não vai colher comigo morango Tá bom? Isso é importantíssimo O morango vocês tem que cuidar Não pode baixar a guarda agora Porque tá na hora realmente Deles ficarem lindos e fortes Pra soltar muito morango daqui uns dois meses Tá? Bom, por fim Pra deixar esse vídeo completinho mesmo Pô, Mar Quem quiser semear Agora tá na época também De semear as chamadas Frutas de clima temperado Que é Pera Maçã Pêssego Todas essas de clima frio Agora que vai começar o frio Elas se adaptam muito bem Principalmente pra germinar Tá? Então se você quiser escolher uma Um pêssego aí ó Pra germinar Eu sempre digo que é melhor comprar muda Ou fazer por Por enxerto Mas é mais Mais fácil comprar uma muda pronta Mas se você quiser Olha lá o nosso pêssego Tem uma maçã lá em cima A pera aqui do lado Se você quiser mexer com pera Aquela pera d'água também Que é mais fácil De cuidar Se vocês quiserem mexer com pera E maçã e pêssego É agora Tá bom? Então é isso aí Vídeo nosso aí Pra vocês Saberem o que eu tô fazendo O que deve ser feito Mais uma coisa Temperos Pode plantar todos A essa época do ano Nenhum tem problema Coentro Salsinha Cebolinha Pode mandar bala Tá bom? Então é isso aí Quem gostou desse vídeo Dá aquele like Se puder se inscreve no canal Compartilha com seus amigos Um abraço a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau tchau pra vocês